Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, hoje é um vídeo de agradecimento. Eu estou aqui na Tapera do Morém, hoje eu não vou fazer a travessia, a gente veio só para ficar por aqui, mas o objetivo desse vídeo é, primeiro lugar, se você é inscrito, meu muito obrigado, se não é inscrito, aproveita e se inscreva agora, porque esse vídeo é para comemorar os mil inscritos aqui do canal, e você pode fazer parte dessa família também. Se inscreve aqui, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, todo mundo que gosta de natureza, que gosta de viagem, montanha, que curte cachoeira, que curte acampamento, o lugar é aqui, no nosso canal. Bom, então hoje, como é um vídeo de agradecimento, eu vou deixar as melhores partes de todos os vídeos, ou pelo menos da maioria dos vídeos que a gente gravou até hoje. E por incrível que pareça, o primeiro vídeo do nosso canal foi feito aqui, na Tapera do Morém. Então, eu não pude escolher lugar melhor para estar fazendo esse vídeo dos mil inscritos, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa família, que fazem parte aqui do nosso canal, que nos acompanham lá no blog, que nos acompanham no nosso Instagram. Aliás, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Se você não segue a gente lá, aproveita, segue agora. Vem fazer parte dessa família também. Tá bom? Então, meu muito obrigado. E fiquem aí com essas imagens maravilhosas. E aí Se inscreva no canal. 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 Eu vou sair de carro daqui de Petrópolis, com um Chevette Hatch 1981, esse que está aparecendo aí nas imagens para vocês. E vou passar pela Argentina, Chile e Peru, chegando até o Equador, na cidade de Quevedo, onde eu vou visitar a minha amiga Adriana. Bom, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com a playlist de todo o preparativo da nossa expedição. Então, curta, comente, passa para o teu amigo, aquele que gosta de aventura, que gosta de uma viagem pela estrada, que curte passeio, que curte natureza. Passa esse vídeo para ele, passa essa playlist para ele, tá bom? Fico aguardando vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho